Ai, caraca, cara! Finalmente! Hoje vai ser o dia em que meu papai vai me dar o resto da mesada que faltava pra eu poder comprar meu supercarro! Haha! Vai ser irado isso, mané! Eu tô muito ansioso pra poder comprar meu supercarro! Ah, caraca! Nossa senhora, eu tô tão pequenininho que a mesa parece tão gigante! Ai, meu Deus! Hã? Papai? Filho! Ô, filhão! E aí? Vem cá, coisa mais bonitinha do papai! Eita! Tá me assustando, cara! E aí, papai? Beleza? Beleza! Ô, mano, é o seguinte... Que, papai? Enfim, eu consegui a grana! Sua mesada está aqui no meu celular! Uhul! 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 Hoje eu vou comprar meu supercarro! Isso aí, ó! Transferir, filhão! Haha! Transferiu pra minha conta do Nubank? Sim, só a conta que o papai fez pra você! Caraca! Muito obrigado, seu... seu... papai! Ah, haha! Toma! Abraça o papai aqui, vai! Abraça! Toma esse abraço aqui! Ah, que isso, meu querido! Valeu, cara! Agora eu vou lá, pai! Eu vou comprar meu supercarro finalmente! Valeu, pai! Até a próxima! Ai! Falou, velho! Tchau! Ô, senhor Parker, parece que chegamos no lugar E aí, o que eu tenho que fazer aqui no meu novo emprego De policial rodoviário Então, Pennywise, é o seguinte Você vai ficar de olho no radar Se algum carro passar a mais de 120 km por hora Você sai correndo, vai no carro Me dei, me dei, me dei Escuta o código, manda pra todo mundo E vai atrás da viatura Como assim, escuta o código, cara? Eu não entendi direito, eu tenho que escutar algum código Qual código que eu vou escutar? Não, não é escutar Você vai ter que pegar a rádio Discar a rádio Para que você possa Chamar as outras viaturas E vir aqui, entendeu? Nossa senhora, você é um policial de bosta, hein, cara? Nem fala direito, você Toma aqui, seu policial, toma aqui, cara Vaza daqui, cara Eu já entendi o que eu tenho que fazer Eu tenho que pegar o código no caderninho ali dentro do carro que você me deu E aí eu fico Fala, me dei, me dei 10107777 Eu também sou autoridade agora, então a gente pode Não tem nenhuma lei Você é igual a mim, então nós dois somos autoridade Então não tem nada que não pode respeitar Vaza agora, agora é pra deixar comigo aqui que eu vou cuidar dessa estrada Eu que sou policial rodoviário daqui, cara Tá bom Vai lá, então Eu vou ficar usando aqui o meu aplicativo de reconhecer velocidade, então, né? Não é isso que você tem que fazer? É o radar O radar Mas não é no celular? É o radar falso? É o radar moderno É o radar moderno, nada, rapaz Vaza aqui, vai Vem embora, vai Ai, cara Eu tô tentando que arranjar um emprego aqui de bosta Ai, meu Deus do céu Nunca pensei que eu trabalharia com isso, sendo policial rodoviário Ei, moça Para aí Mão pro alto Ah, parece que tá tudo certo Pode ir, pode ir É basicamente isso que eu vou ter que ficar fazendo aqui Ai, ai Que beleza Ai, caraca Eu tô todo torto, mané Beleza, parece que eu cheguei Cheguei Olha o jeito que eu piloto a bike Eita Parece que eu fiquei Caramba Beleza, parece que eu cheguei Fica aí, bikezinha Nunca mais eu vou precisar de usar Sua bostinha É, cara Finalmente Fala aí, seu João E aí Maninho Beleza, meu bro Toca aí, cara Tô Tô Muito bem E você, como é que tá? Ah, tô bem também Nada melhor do que o dia de hoje, cara Eu vou comprar e vou desenrolar meu primeiro carrão Ó, você que quer pouca grana Aqui E esse carro aqui é muito bom Muito bom Juntei dinheiro durante anos Pra comprar um super carro Nossa, olha só esse aqui, cara Coquete Esse aí é da última linha, cara Olha isso É da Porsche Eu adoro Porsche, cara Vermelhão Vermelhão Deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver isso aqui Corre pra caramba Caramba Esse aqui é dessa marca aqui, cara Que legal Ó, esse aqui é um carro Neste, hein Conversível Eu adorei também Esse Esse aqui é da BMW Olha só da BMW Mas esse aqui parece carro de papai Carro de família Olha esse Olha esse, cara Mas eu gostei mesmo Desse azulzão aqui, cara Posso fazer um teste drive? Olha Posso fazer um teste drive, cara Posso no seu teste drive Fica tranquilo Mas devolve aqui, viu Pode deixar Caramba, é muito rápido Cuidado aí, missão Meu Deus do céu Tá maluco, tio Eita Calma aí Calma aí Não passa nem na blind barradinha, não O carro nem é meu Acelerando tudo Meu Deus Nossa senhora Quase que eu te matei, cara Desculpa Desculpa, cara Caraca Que doideira Eu te atropelei Aí Esse mesmo que eu quero Mas olha só, cara Ele tá com alguns arranhados aqui na frente Tá ligado? Então eu vou pedir um desconto Tem certeza que você não arranhou agora, não? Tem certeza, certeza Tá bom Ai, cara Um milhão de dólares Não, avô 700 mil 800 Não, 700 750 700 É tudo que eu tenho Ai, tá bom Vou te fazer Vou te fazer Vou te fazer a transferência aqui pelo Pelo Nubank Beleza? Beleza Tô esperando, hein Ô, cara Como é que ativa aqui o seu Aqui, foi Deixa eu ver Deixa eu ver Passando Qual é o teu CPF? Meu CPF é 091477 569 Beleza Botei aqui Qual que é o número da tua agência? 44447 Beleza Beleza Parece que eu tô referindo pra tua Vê aí, João Valeu 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 Valeu, cara Pode sempre, tá? Estarei sempre por aqui É claro, cara E os seus carros Seus carros são os mais lindos da cidade, mané Valeu Um abraço Ai Ai Tchau, cara Valeu Boa sorte Boa sorte pra vender seus carros aí Otário Uhul Agora eu vou poder Correr rapidão Aqui nessa rua, cara Nossa senhora Olha como é que essa Porsche é rápida Eita Ah, ah Nossa Ah Caraca Nossa senhora Será que eu vim pro passado ou pro futuro? Parece que eu quebrei a linha do contínuo espaço-tempo Ai, meu Deus Só falta essa De novo Os meus carros rápidos pra caramba Sempre acontecem isso Meu Deus do céu, cara Que doideira É alta velocidade Vambora Acelerando, George Testando seu Porsche de novo Uhul Nossa senhora Como é que é chato trabalhar nessa bosta aqui, mané Nossa, pá Não tem nenhum carro correndo aqui, cara Não tem nada de De interessante Nada de empolgante Ninguém é alta velocidade Opa Esse carro azul Esse carro azul Perseguição Perseguição Vambora Vambora, vambora Caramba Vambora, vambora Eita Ei Volte aqui Carro azul Você tá fora da lei, cara Caramba Minha primeira perseguição, mané Minha primeira perseguição Caramba Ei Para o carro Eu vou te pegar Eu vou te pegar, George Caramba, o carro dele é muito mais rápido mesmo O meu sendo um super carro também Ai, caramba Ai, meu Deus do céu Ei Medem, medem, medem Código 5666657789888 Todas as viaturas atrás dele Carro azul Porte Panameira Não É outra Caramba Nossa senhora Ele não tá nem aí pras leis Ele sai batendo em todo mundo Sai da frente, moça Meu Deus, ele tá quebrando Uh, passei Beleza Ai, caramba, caramba Que doideira é essa? Ei, ei Pare, pare Medem, medem Código 577888888888888 Caramba Ele tá correndo pra dedéu Meu pai amado Caramba Bateu Ei Parado Mão pro alto Mão pro alto Que coisa Caramba Seu marginal Mão pro alto Ah, ah, ah Não, pera o óleo O que você faz aqui? Ah, George Eu não acredito que era você Olha o que você fez, cara Ah, mas eu tava Dirigindo meu carro super bolado Que eu acabei de comprar Meu Deus do céu Você nem tem idade pra dirigir carro, cara Como não? Encosta na parede Eu faço tudo Encosta na parede Vai na parede? Não tem parede aqui Ali Vai Anda, George Ah Nossa, quando eu fui do teu lado Fica aí parado Fica aí parado Otário É, otáriozinho Ha, ha, ha Pra mim vai ver que a bomba tosse Beleza E aí? Que tem que fazer? Volta embora agora Vou te aplicar uma multa Calma aí, George É, ha, ha Toma, George Era isso que eu falei que ia fazer com o seu novo alazão É, carro de bosta Toma Toma, toma Toma É, eu não dou bem como policial Eu dou bem como vilão Pennywise O palhaço dançarino Tchau, George Ha, ha Eu adoro ser mal Ha, ha Ah, que raiva Eu vou me vingar desse palhaço Ah